No vídeo de hoje, vai ser um desafio, irmã! Sério, é um novo desafio! Laira, sabe castelo bem grandão? Sim! Então a gente vai ter que pegar esses blocos e fazer um castelo grandão com esses blocos. Eu falei, você já pegou um? Não, só quando a produção fala já. Tá bom, a produção fala já! Antes, a galera que tá assistindo... Sim, vai ter que deixar o like! Ó, quem você acha que vai ter que tomar... Eu falei que a gente vai ter que tomar uma bebida misteriosa? Sim, você falou! Mas eu não falei pra você, né, que tá assistindo. Presta atenção. Quem perder, ou seja, quem pegar esses blocos, fazer um castelo gigante e deixar ele cair, E vai ter que tomar uma bebida misteriosa, assustadora e horrível. Ai, eu não gosto de horrível! E a bebida tem alho, vinagre e rabo de galinha! Ai, eu não gosto de... E tipo assim, já está aqui no líquido que tá aqui do lado. Eu só vou mostrar a cor. Esse é o líquido laranja, tá? E depois, eu vou colocar ainda o vinagre, que está aqui. Horrível! Que fede! Fede, né, Laira? Fede bastante! Fede também! Fede cocô de galinha! Isso! E alho! Aliás, Laira, presta atenção, ó. Eu já coloco a galela. Ai, imagina amassado! Quem perder, vai ter que tomar... Ai, creme! Vai ter que tomar isso daqui. Tá bom? Tá bom! Aliás, Laira, presta atenção! É! Já vamos colocar o vinagre aqui. Coloca! Ah! Não precisa pôr pouquinho! Tem pouquinho! Laira! É! Ué, não precisa pôr pouquinho, sabe por quê? Sim! A gente vai ver ainda quem que vai perder. Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Você vai perder! Eu vou ganhar! Escreve aí, quem você acha que vai ganhar, Laira ou Larissa? É! Vamos? Vamos! Vocês estão prontas, crianças? Sim! Sim! Vai começar então! Em 3, 2, 1 e... Começa o castelo! Ai, tem que ser devagar, Laira, senão cai. Eu vou bem devagarzinho. Olha só a minha estratégia. Colocar devagar pra não perder. Pra deixar bem retinho. Tá vendo? É, eu também tô deixando bem retinho. Eu acho que o seu tá torto. Isso sim, viu? É, o meu tá torto, mas eu tô sem querer. Eu fiz tudo mesmo aqui. Ai, eu não quero nem saber, Laira. A gente tem duas chances, viu? Eu não tô recolhendo. Duas chances, né, Produção, que você tinha falado? Sim, exatamente. Errou as duas, vai ter prenda de suco misterioso. Produção. Oi? É, é um líquido. Laira. O que? Você já deixou cair? Deixei já cair. Laira, você perdeu a primeira. Você deixou cair? Deixei. Laira. O que? É uma dica, olha pra mim. Olha como eu tô colocando devagar. Mentira, né, Produção? Verdade. Olha quanto bloquinho você ainda teve. Olha o Laira. E, Laira, não pode. Não pode. Olha, só tem que ser devagar. Eu vou continuar o meu e a Laira, dessa vez, é devagar, irmã. Tá bom. Não é rápido desse jeito. Vai. Se ela perder mais uma vez, já era. Olha o que tá esperando ela. Ha, ha, ha. Vamos lá. Concentra, irmã. Deixa bem reto. Isso aí. Você só tem uma chance. Eu ainda tenho duas. Vamos lá. Uhul. Eu vou fazer o maior castelo de todos. Eu tô vendo que vai ter gente que vai perder esse desafio. Será? Aham, eu tô sentindo. Sabe um pressentimento? Xiu, Produção. Quieta, Produção. Não fala nada. Ei, Produção. Fica de boca fechada. Boca fechada não entra mosca. Não é verdade, irmã? Sim. Isso, irmã. Devagar. Boca fechada não entra mosca. Verdade. Verdade. Pra comer. Isso. Uhul. Ah! Não acredito. Também não. Espera. Você não vai continuar ainda. Eu vou começar do zero. Laira, presta atenção. Olha aqui. Se você deixar isso daí cair, você vai tomar. Acabou agora. Agora, a gente tá na última chance. As duas. Sim. Então presta atenção. Eu acho até mais legal a gente começar do zero. Vai, irmã. Calma. A produção vai falar. Laira. Concentração. Porque, olha. Quem perder agora, vou até deixar aqui. Vai beber o líquido misterioso. Ai, meu. Eu vou vomitar. Acabou. Estão prontas, então? Sim. 3, 2, 1 e já. Isso, vou bem devagar porque eu não vou perder. Vou ganhar. Ah, não. Se você perder nessa cincha, você vai beber. Porque, olha, é só duas são as minhas. Não pode falar. Tem que ir. Pode parando de roubar. Ai. Nossa, olha o tamanho. Fica chacoalhando ainda. Uhul. Vai dar certo. E o vento derrubar. Se o vento derrubar. Ai, tem muito vento. E o vento derrubar. Me doi. Essa competição está empatada porque a Laira está com uma torre grande e a Larissa também. Uma das torres vão cair. De quem será que vai? Estão tendo um pressentimento. Fica filmando de longe, produção. Tá. Laira. 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 Dei. Bebida. Você perdeu. A bebida. Calma. Bebida. Gente, olha só. A bebida aqui. Foca aí. Olha isso. Você tá pronta? Sim. Pronta mesmo? Laira, pode pegar já o copo. Olha o que tem lá dentro. Ó. Ai, alho. Fica aí. Isso. Dá melhor ela ficar até de pé? Porque vai ser tão lindo. Quer ficar de pé? Assim mesmo? Vai. Calma, Laira. Sente o cheiro. Deixa eu ver. Você sentiu? Boa sorte, irmã. Laira. Calma aí. Golão, hein? Golão. Ai, não quero nem olhar pra cara dela. Laira! Oxi! Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma, Laira. Calma, irmã. Calma, respira. Ela vomitou em mim. Ela não sabia pra onde vomitar. Ela vomitou em cima de mim. Tá ruim? Laira, você vomitou em mim. A minha blusa era nova. A minha blusa. Eu tinha comprado nova. Vira aqui pra mim ver. Olha isso. Quer mais? Não, tá muito ruim. Muito ruim. Laira, você acabou de beber alho. Sim. Olha, nota zelo pra essa bebida. Nota zelo. Experimenta você um pouquinho, Larissa. Não, eu ganhei o desafio. Eu não acredito. Sério, tá fedendo. Eu tô fedendo vômito, cara. Você tem noção, irmã? E como tá o gosto da sua boca? Eu tô cheio de... De alho. Laira. Tá ruim, tá podre. O quê? Tá o quê? Tá podre? Tá podre? Tá podre? Eu acho que minha... Minha... Minha boca. Credo. Tô até passando mal. Ó, aqui tem um líquido que é muito gostoso, tá? Aqui não tem alho, não tem nada. Tô. Esse não tem alho. Ah, com medo. Com medo. Se você tem medo, pode beber. Esse daqui, ó, não tem como eu mostrar. Vê se tem como mostrar aí. Ai, que nojo. Olha o alho ali. Foi isso que ela bebeu e vomitou em cima de mim. Sim. Tinha tanto lugar pra você vomitar. Você foi vomitar em cima de mim, irmã? Sim, porque eu não tinha tempo de eu vomitar em outro lugar. Não tinha tempo. Nossa. Ó, já pode encerrar esse desafio. Vamos encerrar, ó, mostrando esses castelos.